Oi, Milton! Tudo bem, Vitor? Tudo bem? Tudo bem, dá pra ouvir? Dá, tá ótimo! Oi, oi, gente! Vocês repararam que o Entrelinhas tá com uma cara um pouco diferente hoje, né? É claro! Eu conversei com ninguém mais, ninguém menos que o próprio autor de relato de Um Certo Oriente, o Milton Rapun. Ao longo dos vídeos do Entrelinhas, a gente falou com vários especialistas e professores sobre as obras e os autores dos livros que vão estar lá no vestibular da UFPR. Só que, infelizmente, esses autores não estão mais entre a gente. Mas Relato de Um Certo Oriente é uma obra muito mais recente, e o Milton Rapun é um dos grandes autores vivos brasileiros, com uma carreira literária que continua rendendo publicações ainda hoje. E o Entrelinhas não poderia deixar essa oportunidade passar, né? De convidar o Milton pra uma conversa com a gente aqui. Ele foi super gentil e topou bater esse papo sobre o livro dele, que você confere agora. Milton Assi Ratun nasceu em Manaus no dia 19 de agosto de 1952. E por ali ele passou a sua infância e parte da juventude. Aos 15 anos de idade, ele se mudou pra Brasília e estudou no Colégio de Aplicação da Universidade de Brasília. Depois de dois anos, se mudou pra São Paulo, onde se formou em Arquitetura e Urbanismo na USP. Ele trabalhou como jornalista cultural e foi professor universitário de História da Arquitetura. Epa, mas peraí, eu acho que ninguém melhor do que ele pra falar sobre ele mesmo. Eu morei em Brasília quando eu era muito jovem, quando eu tinha 15 anos. Eu saí de Manaus e fui morar sozinho em Brasília, com dois amigos. Portanto, durante o ato institucional número 5, de dezembro de 68, eu estava em Brasília. E meu colégio era um colégio de aplicação que ficava na entrada do campus da Universidade de Brasília. Todas as invasões policiais, toda a violência e a repressão passavam por esse colégio. E em 71 ele foi fechado. E depois eu fui morar em São Paulo, estudei na USP, me formei em Arquitetura e Urbanismo. E também aí participei do movimento estudantil como, enfim, um militante qualquer. Queria saber o que te levou para esse universo literário, que a gente não associa arquitetura muito com a literatura. O que te fez migrar ali? Como que você chegou nesse mundo? Na minha juventude, eu gostava muito de ler. Eu gostava muito de ler e gostava muito de desenhar. Então eu optei, talvez incocientemente, pela arquitetura, por causa do desenho. Bom, em Manaus eu já publiquei, aos 14 anos de idade, eu publiquei um artigo no Jornal do Grêmio, chamado Elemento 106. Em Brasília eu participei de um concurso de poesia, ganhei lá um prêmiozinho, Michuruca. Mas esse poema foi publicado no Correio Brasiliense. Depois, em São Paulo, eu percebi que eu queria ler, que eu queria escrever. O meu primeiro impulso foi ser poeta, queria ser poeta. Escrevi alguns poemas, publiquei um livrinho com fotografias de amigos sobre a Amazônia. Mas aí eu percebi, precocemente, ainda bem, que a poesia não é para qualquer um. A poesia é o gênero, para mim, é o gênero mais difícil. A carreira como poeta não deu certo como ele queria, mas a sua trajetória como prosador foi mundialmente reconhecida. Em 1989, ele publicou seu primeiro livro, Relato de um Certo Oriente, que ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Romance. Depois disso, vieram outras obras premiadas, como Dois Irmãos, Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado. As obras foram traduzidas para 12 línguas e publicadas em 14 países. E um pouco dessa frustração do poeta que não foi, eu acho que está no relato de um certo oriente, que é um livro lírico, que tem passagens poéticas, passagens líricas. De algum modo, eu mitiguei um pouco essa frustração, escrevendo um romance com uma certa poesia, com uma estranha poesia. Eu ficava imaginando, durante a leitura, que só alguém com uma familiaridade muito grande com esse universo do Oriente, esse universo de Madaus, conseguiria trazer todas aquelas minúcias com tanta riqueza. E eu acredito que essa obra está impregnada desses traços. Eu queria saber o que você costuma levar das suas vivências para a sua escrita, falando mais especificamente de Relato de um Certo Oriente. Eu tinha um amigo argentino que me disse, você tem que escrever sobre coisas já passadas, porque aí a memória e a imaginação trabalham com mais, vamos dizer, com mais liberdade. Ele tinha razão. Então, eu comecei a me lembrar das histórias que o meu avô materno contava quando eu era criança. Então, a narrativa oral ainda era muito cultivada, vamos dizer, essa experiência que vem do narrador oral. A memória é mais literária quando você se esquece das coisas passadas, porque quando você se esquece, você só lembra coisas, vamos dizer, nebulosas, sem detalhes, sem muita nitidez. E esse é o espaço propício para a imaginação. Então, o que você não lembra com nitidez, a imaginação preenche, vamos dizer, essas lembranças perdidas, vamos dizer, e estabelece conexões, estabelece relações entre as coisas muito pequenas e, às vezes, coisas muito grandes. Ratum é de origem libanesa. Seu avô materno contava histórias daquele país e, durante toda a sua infância, Milton estava rodeado pela cultura oriental, as músicas árabes, a comida, a reza muçulmana e tudo isso serviu como ponto de partida para a história que se desenrola em Relato de um Certo Oriente. O livro narra conflitos, encontros e mistérios de uma família que possui descendência libanesa e que mora em Manaus. Ao longo das páginas, a gente se depara com a diversidade e o hibridismo cultural, muito presentes na vida do próprio autor. Inclusive, há a personagem Soraya Ângela, uma das mais marcantes ali na história, é inspirada na prima de Milton, que morreu de forma trágica, mais ou menos como é narrado no livro. Soraya, em árabe, significa constelação. Então, Soraya Ângela é o anjo de uma constelação. Esse trabalho de reconstruir essa personagem, no caso da Soraya Ângela, eu só me lembrava do choro das mulheres, do meu avô, da minha avó, da minha tia, da mãe dela, enfim, dos gritos, enfim, eu não conseguia montar a cena por inteiro, né? Quer dizer, então, mas ficou isso na minha memória, né? Ficaram sonhos, gestos e ela mesma, essa minha prima, que não se chamava, claro, Soraya Ângela. E é por aí que você vai construindo a personagem, porque quando você faz o, vamos dizer, o esboço de um romance, você pensa nas personagens. Essa justamente era a minha próxima pergunta, né? Sobre a narração. Eu acredito que a narração seja uma das singularidades e exclusividades que esse livro traz, né? A forma como essa narração, o texto, a obra foi construída, né? Teve algum tipo de planejamento, como você ia trazer? Ou foi algo muito orgânico, as coisas foram acontecendo? Como que foi esse processo de criação dessa obra? No meu caso, eu acho que o romance, ele se faz quando você escreve mesmo, está escrevendo. Mas eu antes planejo, eu antes faço, aí vem a herança do arquiteto. Eu faço um projeto, eu, vamos dizer, falo dos personagens, falo da... O que cada personagem, o modo de ser de cada personagem, né? O que elas significam, também a relação dessa personagem com as outras. Quer dizer, tudo isso faz parte desse esboço inicial. E mais do que isso, mais importante do que isso, eu armo primeiro, na minha cabeça, a estrutura do romance. Isso, para mim, é fundamental. Quem, como esse romance será narrado? Quem será o narrador? E, no caso, é uma narradora, é uma mulher que está contando o seu passado. Uma mulher anônima, né? Uma mulher anônima, a gente não sabe o nome dela. Não sabe o nome dela. E ela volta para o Manaus, é a história de um regresso e de uma espécie de tentativa de compreensão do passado. Então, ela escuta, ela ouve as outras vozes e, depois, ela mesma elabora tudo no estilo dela, com a voz dela, com o estilo dela, com a escrita dela. Porque, no fundo, ela está escrevendo uma carta para o irmão em Barcelona. O livro, o romance, é uma carta. Uma carta. Então, ela junta essas vozes. Às vezes, o leitor se atrapalha, porque não há na cabeça de cada capítulo o nome do narrador. Isso é curioso, porque a edição inglesa, as edições, a tradução inglesa e francesa, colocou no capítulo, no início do capítulo, o nome de cada narrador. Eles deram a faca e o queijo para o leitor. Mas eu não dei. É uma das brincadeiras mais interessantes que a obra traz. Uma pena que eles... Então, é um jogo que o leitor, a leitora, vai montar depois, vai montar na sua cabeça, na sua imaginação. Isso foi difícil para mim. Para mim, foi um desafio trabalhar com esse coral de vozes. Mas aí, a editora estrangeira chega e desmonta tudo o que eu fiz e entrega, como você falou, de bandeja para o leitor, talvez para tornar o livro mais comercial. Mas não é um livro comercial. De jeito nenhum. É um livro, enfim, que pede, não diria exige, porque é muito forte. Mas eu acho que convida o leitor, talvez, a uma releitura, ou a prestar mais atenção a cada capítulo. Relato de um certo oriente começou a ser escrito em 1980 e foi concluído em 87. Mas só foi publicado dois anos depois, em 89. Por se tratar de um período recente, o contexto histórico se confunde com a relevância atual. Uma grande contribuição dessa obra, com certeza, é dar voz, vez e forma para uma região muito esquecida da literatura. A região amazônica, principalmente Manaus. A Amazônia é muito, muito discutida e pouco conhecida. O Brasil ainda não conhece a Amazônia. E não vai conhecê-la, talvez, porque se esse ritmo de destruição continuar, é um patrimônio fantástico. E tudo isso está acontecendo à revelia dos habitantes, dos verdadeiros moradores da floresta, dos povos da floresta, que são os indígenas. Mais de 4.500 quilômetros quadrados devastados em plena floresta amazônica. Uma área equivalente a três vezes a extensão da cidade de São Paulo. O desmatamento aconteceu nos últimos dez meses, entre agosto de 2019 e o mês passado. Um aumento de 54% em relação ao mesmo período anterior. No livro, a capital é tratada em suas questões sociais, simbólicas, onde o leitor vai descobrindo dimensões para além do estereótipo da floresta amazônica e indígena. E passa a enxergar Manaus de uma forma mais urbana e ocidental. Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, tem mais de 500 fábricas. Talvez seja o sétimo ou oitavo PIB do Brasil como cidade. E, no entanto, é uma cidade muito desigual, muito desigual. Metade da população tem acesso a esvoto, por exemplo. Às vezes, a literatura é uma forma de conhecimento. Como disse o grande crítico Antônio Cândido, o grande e saudoso Antônio Cândido. A literatura pode ser um instrumento de conhecimento da realidade, não sendo um espelho, um reflexo da realidade. Porque ela é sempre transcendente, é sempre uma invenção que constrói um outro mundo, um microcosmo. Mas ela nos dá muitas pistas sobre a história, sobre a geografia, sobre o modo de ser das pessoas, sobre a sensibilidade humana, sobre a crueldade, o amor, enfim. Todos os nossos bons sentimentos e sobre as nossas taras também. Eu acho que uma leitura, vamos dizer, cerrada, uma leitura atenta, com anotações, capítulo por capítulo, é importante. Eu faço isso quando eu leio um livro. Eu sei que é muito chato dizer isso quando um livro, você tem que ler esse livro. Mas eu faria isso, eu leria uma vez, faria algumas anotações. Três dias depois, uma semana depois, eu releiria de uma forma mais corrida, para ver se escapou alguma coisa ou para descobrir algumas coisas. Então, para mim, eu acho o mais importante, quando eu leio um livro, é a concentração. É a entrega do leitor, da leitora ao texto. Quer dizer, esse é o momento em que eu acredito em tudo que está escrito. E tento seguir passo a passo, vamos dizer, essa narrativa que eu estou lendo. Você está estudando muito? Nossa! Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem, eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá para a gente. Eu queria fazer uma pergunta de um leitor e um vestibulando. Underline Taborda. Ele está morrendo de curiosidade para saber se o Dorner é mesmo pai da Soraya Ângela. Não sei se você vai poder entregar isso, essa... André, eu não sei. Eu não sei. Eu nem posso responder porque... Como eu não posso responder quem é o pai do narrador dos dois irmãos? Porque antes de escrever, no esboço que eu falei, isso para mim já era claro. Saber que eu não sabia. Essas filiações, essas paternidades. Que é para que o leitor faça essa pergunta que você fez. Porque, às vezes, no romance, as perguntas não têm resposta. Elas são um enigma para sempre. Quer dizer, o leitor, eventualmente, pode ter a resposta dele, ou a leitora, na imaginação dele ou dela. Mas foi, vamos dizer, foi pensado para não ter uma... Foi pensado para ficar no terreno da amiguidade. Pode ter sido. Esse pode ter sido é a literatura. Então, André, eu fiquei com as suas teorias, porque a resposta você não vai ter, né? Milton, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela conversa. Adorei. E acho que foi uma conversa riquíssima que vai ajudar muitos leitores da sua obra. Eu que agradeço e espero que todos sejam exitosos, não só nessa questão, mas em todas as outras. E muita calma, né? Não precisa ter calma, paciência, reler a questão, essas coisas que são importantes. Agradeço a você, viu, Vitor? E a todos os leitores e leitoras vestibulando. Desejo sorte a todos. E chegamos ao fim de mais um episódio do Entre Linhas, o penúltimo, que contou com a ilustríssima presença de Milton Ratum. E aí, gostaram? Então, deixa seu like aqui embaixo e escreve nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui, gente. Fui, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Foi. Foi, fechou. Ai, tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo. Ai, cara. Pipipipopopo. Parará. Siete, seven, set. Sieben. Sieben. E aí, vou fazer de novo essa parte. Calma aí. E aí, eu vou fazer de novo essa parte.